Ai, onde que tá esse morto-vivo? Quero saber. Nem é tão estranho assim, Aff. Não é. Vamos deitar? Que deitar? É uma caverna. Se as coisas deitar na onde? Quer deitar no chão de barata? É, nerd? Não. Tá com medo, é? Vamos embora. Não. Tem um fantasma aqui. Você não sabe, eu sei. Que fantasma? Você acredita em fantasmas, é? Acredito muito. Duvido que deixe um fantasma aqui. Então duvide. Eu achei um fantasma. Cala, dá. Ah, não, é uma caveira. É uma caveira. Tá com medo de um fantasma? Tô, existe fantasma e eu... Ai, você... Não, peraí. Primeiro você vai fazer uma coisa, ó. Eu vou fechar, eu vou apagar e você já levanta, tá bom? Tá com medo de um fantasma. Uou, mentira! Essa menina linda! Cara ridícula. Agora você vem. Você vem andando. Olho fechado. Vai cacete! Ai, porque o fantasma deu ao seu lado. Ele vai te pegar, você ficava usando ele. Que linda! Peguei que vim, mano. Agora foi fora. Gente, por que me acordaram? Foi ela, foi ela que queria. Ela, 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 ela. Você ouviu o seu ver. Você vai falar assim. Não importa quem foi, mas eu vou pegar você. E você, menina, principalmente você, você não fala que é corajosa? Então, e você, seu nerd? Eu falei pra ela que tem fantasma e não abusa. Não me responda. Não, não para. Não me responda. Não é o que eu fale. Desculpa, desculpa. Uau. Você é linda? Ai, querida. Quer ver o que ela vai fazer? Olha. Olha. Olha o que que eu... Ah! Você quer me ajudar? Que linares sempre odiou fantasmas. Mas a minha alava amiga, aí você... Ela vai ser fantasma. Vai, atrás dele. Ei, olha, ela foi embora. Eu falei pra ela ir embora. Eu fiz as pazes com ela. E ela falou assim que... Tem que tomar cuidado. Tá. Ai! Só mentirosa. Você faz o meu lindo brincar pra mamãe. Bruxa. Ela é nossa amiga. Oh, ela é nossa amiga. Eu sou sua amiga. 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 plana. 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 Eu sou que eu disse. Plana. Plana. Estougemos.